Assistir o debate da Rede Globo entre Lula e Bolsonaro, pra mim, uma decepção. Dois populistas, demagogos, e é claro, óbvio, evidente, que lulistas dirão que Lula ganhou e bolsonaristas dirão que Bolsonaro ganhou. Mas um embate vazio, sem proposta, cheio de acusações, acredito nos dois quando um acusa o outro. Simples. Eu queria um presidente honesto, competente e que transmita credibilidade. Não consigo ver nada disso nos dois. E pra quem não assistiu o debate, clique na descrição dessa postagem, você tem um link a ele. Até mais.